Música Estamos de volta com o SSA 2 agora Terminamos as provas agora às 18 horas E o pessoal do segundo ano Teve o seu primeiro dia de prova também na tarde de hoje Em que nós tivemos 44 questões ao todo Trazendo as disciplinas de língua portuguesa Literatura brasileira de 1 a 12 Matemática de 13 a 22 Física de 23 a 32 Língua estrangeira de 33 a 38 E filosofia de 39 a 44 Os comentários da primeira fase do SSA 1 Foram bastante positivos Vamos ver se acontece o mesmo ou não Com as provas, as questões, melhor dizendo Do segundo ano do SSA 2 da fase de hoje Ainda vamos começar com língua portuguesa Estamos aqui e literatura brasileira Estamos aqui com nossos colegas Professora Catiline, professor Sérgio E professora Fatinha Amaral Nós vamos aproveitar e ouvir deles O que foi que rolou na parte de língua portuguesa e literatura hoje Professora Catiline, olá Olá E aí, professor A prova do primeiro ano foi considerada uma prova positiva Exatamente, uma prova muito simples Muito objetiva Claro E a do segundo? É, aí a gente precisa fazer uma observação Consideramos, inclusive, os alunos nos grupos falando A respeito de muitos rodeios Teve até uma aluna que falou Que os itens poderiam ser mais concisos E essa falta de concisão Muitas vezes talvez deixasse o candidato na dúvida Um, está certo ou está errado Como a maioria das questões são questões de um e dois, três e quatro Eles fazem por eliminação Os alunos fazem por eliminação E essa questão do raciocínio muitas vezes os confunde Por exemplo Mas vamos ao lado bom, né? A escolha dos dois textos Pelo menos da parte de língua portuguesa O Conde e o Passarinho De Rubem Braga Que traz para as questões de um A seis A seis A cinco A cinco Exatamente Então, começando com a questão de número um Quando o candidato faz por eliminação Que é muito mais fácil Ele lê o primeiro E ele sabe que se trata de uma crônica Não é isso? E as características da crônica São exatamente as reflexões e opiniões do autor E esse autor muitas vezes se confunde com o narrador Essa confusão é muito própria desse gênero textual E o item um, correto Automaticamente ele já elimina duas opções Partindo para o dois Que fala do emprego da primeira pessoa E o diálogo direto com o leitor Quando ele diz Mas voltemos ao Conde Ou seja, voltemos nós Quem escreve? O leitor E ao Passarinho Isso promove realmente um clima de conversa De intimidade Isso é crônica Não é isso? Um e dois corretos Fica-se entre A e E Aí vamos logo para a quatro Por que a quatro nós a consideramos incorreta? No desfecho, o voo do passarinho sobre as fábricas Não simboliza a vitória do capitalismo Vencendo a poesia O contrário Não é isso? Por isso que é a letra A Que é o que nós consideramos Questão de número dois Fala das narrativas Narrativas em geral Narrativas em geral Começam de maneira normal De repente há uma interrupção Essa interrupção Porque até então era só o passeio do Conde Matarazzo É a chegada do passarinho Que é uma coisa comum no parque Mas é um passarinho que rompe A partir daí Ele não é só um passarinho mais Ele é um personagem importante na história Na crônica Por isso que nós consideramos também A letra A como correta Já a questão de número três O bastante polêmica Que fala sobre a posição ideológica Do autor A atenção No enunciado fala Especialmente saliente Essa saliência Ela linguisticamente é marcada Pela presença do pronome eu Lá na letra C Quando ele diz O passarinho tem um ninho Sabe cantar, sabe voar É apenas um passarinho Isso é gentil Ser um passarinho Eu quisera ser um passarinho Não um passarinho Não, um passarinho não Uma ave maior Mais triste Eu quisera ser um urubu Ou seja É a posição Ideológica Metafórica Por meio Por intermédio De uma ave Que não é bem vista Socialmente Não é isso? E nós marcamos aí Como letra C O terceiro A quarta questão Ainda também referente É o texto O texto 1 Traz alguma coisa Sobre recursos expressivos O item 1 Por exemplo Quando ele fala De condecoração Sem trocadilho Se ele não quisesse Fazer o trocadilho Por que ele colocaria Esse sem trocadilho Entre parênteses? Então aí é dito Que há uma depreciação Lembrando que depreciação Gente É não o sentido de ironia Não é depreciar Humilhar É ironizar Não é isso? É apenas Uma medalha Não é isso? Por isso que o item 1 É correto O outro item Correto É o item 3 Quando ele diz assim Não era aquele São Francisco Era apenas o conde O apenas ou seja Apenas ou seja Era uma pessoa qualquer Aí a gente vai lá Logo para o item errado Que é o item 2 Quando ele diz assim O conde gorjeia Com o dinheiro Que entra e sai De seus cofres Isso não é uma forma De valorizar financeiramente A condição financeira do conde Resposta aí Letra B de bola Questão de número 5 Essa é uma questão capciosa Inclusive Essa coisa da concisão Que um aluno da gente comentou Tem a ver justamente Com o item 3 Que fala sobre A facultatividade da vírgula Vejam só O conde ergueu as mãos Feito uma criança Vírgula Feito um santo Mas não eram mãos de criança Nem de santo Vírgula Eram mãos de conde industrial No segundo enunciado Esse aí após O santo Não é isso Ele diz que o termo Criança Após o termo criança A vírgula é facultativa Já após santo Além de facultativa A vírgula provoca Nesse caso Nesse caso Uma pausa equivalente A um ponto Sim O ponto Sim Poderia entrar ali Mas dizer que a vírgula É facultativa Não O ponto Ou vírgula E não não ter nada Por isso que O item 3 Nós o consideramos Incorreto E também O item de número É exatamente O item 3 E a resposta É letra B Nessa questão E já a questão De número 6 7 e 8 Que dizem respeito Ao segundo texto Que faz menção Que faz menção também A Rubem Braga E dessa vez De uma maneira Muito direta Porque fala De um trecho A intertextualidade total Exatamente esse diálogo Explícito Que está no item 4 O emprego da intertextualidade Existe sim E é dito que ele Não se mostrou eficaz Esse item 4 De cara está errado Porque há eficácia sim Há o diálogo sim Inclusive o próprio título Pierina E pouco mais Pierina Uma personagem De Rubem Braga A resposta Da questão 6 Nós consideramos A letra C Item 4 Errado E o item 1 Também é raro Dizer que o texto 2 Entre o texto 2 Eles se limitam A falta de o autor Do primeiro Ser tema do segundo Não há uma limitação Ao contrário É esse diálogo Essa intertextualidade Questão de número 7 Como já é bastante comum Que eu folhei algum livro E sem querer Logo me depare Com alguma citação De Rubem Braga Não estranhei que Esse como Com certeza É a ideia de causa Já que é bastante Existe uma relação De causa e consequência E a questão de número 8 Uma questão de análise linguística De concordância Até uma questão fácil Simples A resposta correta É a letra A Há uma mudança Quanto ao gosto Pela leitura Se os jovens Já não portam Livro nas mãos Restam as telas De computadores Como recurso É a letra E Letra E Letra E Exatamente Desculpa aí Letra E Perdão Eu lendo a letra E Dizem outra letra Li a correta E disse outra letra E é importante Porque é muito comum Se dizer Resta as telas Sujeito post posto Não importa onde o sujeito esteja O verbo tem que concordar com ele Não é isso Fatinha? Sempre Então a letra E Para a questão número Sete Sete Perfeito Perfeito E a questão Não A questão do número oito Ah E a questão oito Oito é Exatamente Que é de concordância A sete É a de causa-resposta Que a gente já havia feito Perfeito professora E aí colocamos todas as razões E vamos então Ver qual o gabarito Que é colocado oficialmente Exatamente Temos alguns pontos Temos alguns pontos a discutir Tivemos várias interrogações Isso Isso é importante Porque Nós estamos trabalhando Dentro do que a prova Nos apresentou Efetivamente E a parte de literatura Como é que fica A parte de literatura brasileira Certo? Vamos ver Essa prova realmente foi Assim Causou uma certa tristeza Em função de duas questões Que nós encontramos aqui Sem resposta Mas o meu amigo Sérgio Aqui vai comentar um pouco Sobre essas primeiras questões Em seguida eu volto Ok Boa noite A prova de literatura Ela contemplou O conteúdo Programático Ok Então Começando aqui pelas questões Nove e dez A questão nove É uma questão Sobre o romantismo Então A UPE faz Aquela associação Que nós já conhecemos Entre imagem e fragmentos De texto E algumas estrofes Tá bom? Então aqui na estrofe um A gente tem um fragmento Do Casimiro de Abreu A estrofe dois Do Álvaro de Azevedo A estrofe três Do Castro Alves A estrofe quatro Do Gonçalves Dias E a estrofe cinco Do Gonçalves de Magalhães Provavelmente Acreditamos que a questão Não tem uma resposta Certo? Pensamos que A banca examinadora Queria que a resposta Fosse a letra A Mas fica Não tem condições Porque no caso Fica falsa Por causa da última proposição Que pelo gabarito Letra A Seria verdadeiro Mas não há possibilidade De ser verdadeiro Porque ele afirma aqui O seguinte A estrofe três É da autoria Do poeta baiano Reconhecido como Poeta dos escravos Castro Alves Perfeito E faz parte do poema Canção do exílio Noé É navio negreiro Então assim Não há Não há possibilidade De resposta Aqui Bom Viabilizou aí A resposta da questão Pois é Uma questão tão longa Tantos textos Falta aquela objetividade Para não ter a resposta A questão dez É uma questão bem interessante Certo Nós temos aqui Imagens Referentes aos filmes A imagem um É o filme Brás Cubas Memoras Postas De Brás Cubas A imagem dois Da guerra de Canudos A imagem três Meia noite em Paris A imagem quatro Sociedade dos poetas mortos Certo Ele fala aqui o seguinte Na letra A Que a imagem um Retrata o filme Memoras Postas De Brás Cubas Adaptação do romance De autoria De Aloysio Azevedo Não é É Machado de Assis É falso A letra B A imagem dois Representa a personagem De Tonho Conselheiro Líder messiânico Do filme Canudos Adaptação de O sertanejo De autoria De Alencar Também não é A letra C A imagem três É uma adaptação De Memoras Postas De Brás Cubas Não é É meia noite em Paris Certo A letra D A imagem um Pertence ao filme Sociedade dos poetas mortos É Brás Cubas Ok Então a resposta correta É a letra E A imagem quatro Também pertence ao filme Sociedade dos poetas mortos E representa as personagens Neil E sua mãe Nela o filho Apresenta-se triste E abatido Pelo fato de o pai Não acatar-lhe o filho Não acatar-lhe o filho De ser ator Certo Então essa é a resposta correta Fatinha A questão número 11 É uma questão Que também Ficou sem resposta É o que ele diz aqui As duas primeiras imagens Com a resposta São a outra resposta São a outra Machado de Sim São a outra Machado de Sim Ele vai no número de parautores Como o Portiço E o Ateneu Tem nada a ver com a primeira Falso As imagens um e dois Machado de Alencar Mais uma vez Ele bota obras Com Memórias Postas Mas bate Mas bota outra obra Com Memórias dos Sargentos Milícias Não bate Falso também No terceiro A imagem dois Que é de Alencar Bate com o texto dois Que também é de Alencar Senhora Só que a protagonista De senhora Não é Tereza Amaral A Aurélia Camargo Falso O item quatro Ele vai dizer Que o texto A imagem Hermano Antônio Almeida Bate O texto Hermano Antônio Almeida Bate Mas o protagonista De Memórias dos Sargentos Milícias Não é Leonardo Pataca É o Leonardo A história gira em torno dele O tempo inteiro O item Que finaliza Também falso Diz que o autor Do texto quatro O cortiço O Aloysio Azevedo Dá um exemplo perfeito Mas diz que o marco inicial Do naturalismo Em 1881 Foi o cortiço Não é É o mulato Então todas as proposições aqui Elas estão falsas Ficando alternativas Sem resposta Essa é a questão de número 11 Tanta informação Tanto conteúdo E ausência de resposta Para o aluno Então ficou sem Sem a resposta Provavelmente ele queria forçar Com relação ao Leonardo Pataca Mas não é o Pataca É o Leonardo Como protagonista dessa história Até porque o Leonardo Pataca Não é Fatinha Ele depois aparece Ele aparece Desaparece O Leonardo está o tempo inteiro Do início até o fim Então é a história desse menino Que vai ser contada Que até é comparado com O Marco Naíma No Mário de Andrade O herói pícaro ali Está certo Então a gente tem aqui A inviável aqui O gabarito não bate E a questão fica sem resposta A questão número 9 Ficou sem resposta Sem resposta E a questão número 11 Todas são falsas Não tem no gabarito Está sem resposta Então 9 e 11 Não tem resposta Não tem resposta Não tem resposta E a de número 8 A número 10 A 10 tem resposta A do filme E a 12 Eu vou comentar agora Ele trabalha aqui Dois textos Um texto Dois textos simbolistas Cruz de Souza E Alfonso Guimarães E um terceiro texto Do Olavo Bilac Aí ele faz referência aqui Os três poemas expressam emoções E estão ligados Ao ultra-romantismo Não Porque são Tem um poema aqui Que é do Olavo Bilac Nem o simbolista É ultra-romântico Embora seja herdeiro Do romantismo Na letra B Ele fala na questão Do escapismo Que também não tem a ver Com a característica Da poesia simbolista Na letra C Ele diz que os três textos São intimistas O último texto É um texto parnasiano Ele portanto não é intimista Ele tem uma visão mais objetiva Na letra D Que seria a resposta Ele diz que os três São três sonetos Perfeito Ele diz que os dois primeiros São decassílabos São decassílabos perfeitos Ele diz que o último É um verso Do decassílabo Ou alexandrino Que remete à resposta E na letra E É falso Porque ele diz que o texto Três É um texto Ele chama de texto Um e três São textos simbolistas Não São textos O primeiro Um e o segundo São simbolistas E o terceiro É parnasiano Então a resposta Da questão doze Letra D De dado Verso do decassílabo Está certo? Para a letra D Espero que vocês tenham feito Uma prova boa Apesar de Em quatro questões Nós temos perdido Duas questões Tanto momento de dedicação De estudo É preciso um cuidado maior Com relação à elaboração Dessas provas Nossos alunos aí Tentando Com tanto conhecimento Tanto estudo aqui Tentando resolver a questão E perdendo tempo Porque a questão está sem resposta Que angustia De certa forma Quem está fazendo a prova O gabarito oficial Que eles dão Na nove Eles dão a letra A Certo? K E a outra é a onze Não é? É a onze Eles dão a letra C Não é Não é Pataca Não é Não é Aquilo que a gente tinha comentado Possivelmente Ele foi traído pela memória Pela memória É Porque na verdade Ele queria considerar O Leonardo Não é? É verdade Mas quando colocou O Leonardo Pataca Aí realmente E é traído também Pelo ir e vir de imagens Tantas imagens E tantos números E tanto distanciamento De páginas Imagina Trai o examinador Imagina o aluno Agora imagina o aluno Que está lá fazendo Porque na ocasião Nós comentávamos Quando analisamos a questão Nós entendemos qual foi A intenção dele A gente sabia qual era a intenção Na outra não Na outra não Na outra foi realmente Erro de referência A gente vê A nova foi erro de referência E a dez foi Fui traído E a dez Ou é a onze É a onze, né? Essa é a onze Que fala de Pataca É a onze É a onze Verdadeira Mas Ele fala que a estrofe Três Pertence ao Certo, né? O Poeta dos Escravos Mas faz parte do poema A canção do exílio Não é Inclusive, Sérgio Isso já foi uma questão deles Não é canção do exílio É na Vila Negreiro E era falso E agora ele retoma Quase do mesmo jeito Dizendo que é verdadeiro Parecido E é impossível É impossível Está verdadeiro isso aí É impossível É, aqui Agora em língua portuguesa É importante A gente também considerar Que eu volto aqui com Catiline A gente na questão Número dois Não é? É interessante observar A consideração que eles fazem E faz sentido Quando ele fala que A normalidade É interrompida Por um fato novo E não é A presença De um passarinho Mas é justamente O fato de o passarinho Ter levado Não é? A medalha Do conde É, mas é interessante Que se o candidato Observa lá no segundo parágrafo Só fala da chegada Do passarinho Como se fosse uma coisa Que fosse incomum É, é verdade É comum que haja pássaros É verdade Mas o que esse pássaro fez? Quer pegar a medalha É verdade Então aí é a questão Número dois A resposta na letra E Letra E E a número três É interessante Porque ele não foi Pela marca linguística Ele foi pela questão Político-ideológica Exatamente Que é a crítica Ao capitalismo Que era que a gente Justamente A gente tinha colocado A gente estava nessa questão Da marca Na marca Linguística Que é o eu Não é? E a questão ideológica Político-ideológica Quando ele diz Que o conde gojeia Com apitos de usinas Barulheiras enormes Farcas espalhadas pelo Brasil Que é a visão anticapitalista Dele Dele Não é? Então realmente o aluno Também deve ter sentido Uma dificuldade É, mas eu acredito Esse especialmente saliente É que talvez tenha confundido O candidato É verdade Porque especialmente saliente Esse adverbio Ele não está aí à toa Esse adjetivo também Não está aí à toa E se ele colocasse A questão político-ideológica Talvez tivesse Dado um encaminhamento Melhor Mas a resposta A resposta Efetivamente aparece E no primeiro voo Que a gente deu na prova A gente foi no ângulo Político-ideológico Mas a marca linguística Na letra C Nos extraiu aqui Então na verdade O gabarito traz a letra B Que é a visão anticapitalista Dele aqui Bom É aquela questão Está lá o ponto de vista Do examinador Agora A questão de literatura Não há conta A 9 é a 11 Que a gente tem que rever Eles vão querer forçar Essa questão Do Leonardo Pataca Mas paciência Realmente Não traz precisão Não há precisão Para a resposta À questão Então agora A gente pode colocar O gabarito Aí Para A parte de língua portuguesa E literatura Brasileira Certo Já com As duas questões Aí Em Em aberto Fazendo Também A alteração Que nós Propusemos Da questão 2 Certo Na letra E E a questão Número 3 Na letra B Tá Então São essas As observações Em língua portuguesa E literatura brasileira Exato Mais alguma coisa Queiram acrescentar Não Acredito que Os candidatos Devem ter a mesma percepção A coisa confusa Mas eu acredito Que eles foram bem Sim Foram bem Ficaram na dúvida É verdade E brigar por aquela questão Brigar pela questão 9 e 11 É isso Se organizar Porque se você tem certeza Do que Do que está fazendo Você tem que lutar por isso A questão 9 Ela não tem resposta A questão 11 Também não tem resposta Perfeito Obrigado a vocês Boa noite E vamos agora Com a parte de Matemática Nós vamos Para a parte de Matemática Convidamos os nossos Colegas Estão aqui entrando Estavam observando Eles entrando aqui No 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 estúdio E nós vamos agora Da questão De número 13 A questão Número 22 Estamos aqui Com os nossos Colegas Fabiano E Rogério Figueiredo Fabiano Nada E Rogério Figueiredo Ambos da equipe De matemática Do CBV E A consideração Sobre a prova Da primeira fase Ou seja Do SSA 1 Foi bastante positiva Com relação Feita aqui Pelos colegas Marinho e Geraldo E eu pergunto a vocês Como é que foi A prova de matemática Segunda fase Ou seja O SSA 2 Boa noite Boa noite Boa noite Pessoal A UPE Mais uma vez Ela cometeu Alguns erros De De gabarito De questões Que eu acho Que atrapalhou Bastante O aluno Que se preparou Para a prova Então assim Algumas questões Sem resposta Algumas questões Mal elaboradas E denunciadas Que deixaram o aluno Inseguro na hora da prova Então A gente precisa Só bater nessa Agora Se não fosse isso A prova Ter sido muito boa Então assim A escolha dos assuntos Dos conteúdos O nível de questão Foi bom Agora os erros Que prejudicaram É a distribuição Realmente Foram boas Mas atrapalhou Bastante Os enunciados Assim Mão elaboração E prejudicou Realmente o aluno Logo na primeira questão Ele O aluno que estudou Ele já vai ter Vai se chocar Com o que ele vai fazer Ali Perfeito Isso de certa forma Traz uma Uma insegurança Exato Eu imagino a gente Fazendo Eu fui resolver a questão Cadê? Eu digo Ih rapaz Imagina o aluno na hora da prova Com aquela pressão todinha Um jovem Rapaz E o aluno que ele se preparou Ele vai tentar fazer a questão Até o fim Aí ele vai fazer de novo Ele não acha um valor Não tem isso O aluno que se preparou Ele não tem Dizer assim Ah vou Pela resposta mais aproximada O aluno bom Não E aí prejudica com certeza Exatamente Porque até a gente O Enem o cara pula A questão é difícil Se fala muito isso Mas no seriado não A gente diz que tem tempo De fazer a prova Que quem estudou Se dedique Mas É isso aí Perfeito Vamos lá Os comentários Questão de número 13 Questão número 13 Já começamos com ela É Seguinte Ela Diz que Sabendo que tem uma expressão Que é 4 menos Y Igual a 1,5 Vezes 10 a menos 6 E que 4 mais Y É 2,5 Vezes 10 a menos 7 Ele quer o valor numérico De uma expressão Veja bem Se o aluno Resolve calcular o valor de Y Esse Y não existe Dá uma equação impossível Então a questão já devia ser anuada Agora Se o cara resolver Como a gente colocou aí O aluno que foi fatorar Tinha a resposta Mas Esse número Y não existe Como é que você vai usar Um número que não existe Na expressão Então Ela tem um caminho Que daria a resposta Foi o que ele pensou Mas ele não imaginou Que para existir resposta Tinha que existir o valor de Y Então A questão devia ser anuada Então a resolução Que a gente fez aqui Foi Fatorando a expressão A raiz de 256 É 16 Que é 4 ao quadrado E a raiz de Y à quarta É Y ao quadrado Fatorando Y Que é a diferença de dois quadrados Dá exatamente o produto Das duas expressões que tem aí Então você encontra a resposta Só que o problema Que esse Y não existe Perfeito É a mesma coisa De pedir a área de um triângulo E o triângulo não existe Como é que eu vou calcular A área do triângulo Se ele não existe Muito bem A questão número 14 14 Ah pronto Questão de um nível Muito tranquilo Regra de 3 Então foi Até fácil Podia ter sido Até mais difícil Mas foi uma questão fácil Então o cara pede A regra de 3 Onde ele diz A quantidade de funcionários Trabalhando durante Uma determinada Quantidade de horas por dia Durante 20 dias Então 10 funcionários Trabalhando 6 horas por dia Durante 20 dias E ele diz que Se esse quadro For ser reduzido em 2 Quer dizer Para 8 funcionários E eles trabalhassem 2 horas a mais por dia 8 horas por dia Em quantos dias Seria finalizado esse trabalho Então regra de 3 Inclusive envolvendo Grandezas inversamente proporcionais Está resolvido aí Para vocês estão vendo Muito tranquila a questão Gabarito Letra B de bola Perfeito A questão número 15 Professor Rogério A questão número 15 É uma questão boa Interessante Simples Não é Que é uma planificação De um cubo Não é E aí na questão Ele diz que tem Essa planificação E diz que está faltando Bastante aqui no CBV Ele faz a soma A questão de análise combinatória Um dos assuntos que é Muito bem trabalhado Todo mundo que vai fazer a série A2 estuda bastante A análise combinatória Envolvendo combinação Que também é um assunto Dentro de análise combinatória Bem trabalhado E aí ele vem com a pergunta Existe um grupo de 6 pessoas 7, 6 professores Resumindo a história Ele diz que uma deles Não vai participar da equipe Vão formar equipes de 3 Todo mundo estuda Equipe, comissão Isso é combinação Então quando ele diz que Sabendo que Tito Que é uma das pessoas Não pertence à comissão Tirando o Tito Você teria quantas comissões possíveis Combinação de 5, 3 a 3 Só que ele quer saber Qual a probabilidade de BET Pertencer a ela Então a gente tem que calcular As comissões com BET Que dá a combinação de 4, 2 a 2 Quando você dividir isso Para achar a probabilidade Dá 3 quintos Só que no gabarito Não tem 3 quintos Tem 6 quintos Que foi inclusive O gabarito oficial da UPE E isso não bate Inclusive é um absurdo Porque uma probabilidade É no máximo 1 E 6 quintos é 1,2 Uma probabilidade máxima é 100% Como é que vai ser? 120% de probabilidade Então a questão está completamente Essa não tem nem o que A gente discutir Aquela anterior ainda Há alguma discussão? A do número 13? Aquela 13 Está errada Agora ele poderia até dizer Não, mas se o aluno Fizer a fatura Sim, mas a questão não existe Porque o número não existe Ele botou uma variável inexistente Uma variável Agora extra Essa não tem jeito Não tem nem como O cara discutir Exatamente Perfeito, perfeito Vamos na frente Questão de número 18 Vamos lá A questão de número 18 É uma questão de Acontece várias vezes Esse tipo de questão aqui Que é um Um vasilhame Como ele fala aqui Uma vasilha Que tem um formato cilíndrico E que tem um líquido ali dentro Aí quando bota um objeto Coloca um objeto Faz uma alteração Na altura desse líquido E aí o que ele pede na questão É o valor dessa altura Antes de colocar o objeto E aí ele fala na questão Que a razão entre o volume Do cilindro 1 Sem o objeto Sobre o volume do cilindro 2 Daria 0,6666 Que é uma dízima E aí que a gente Aplica o que? A fórmula do volume No vasilhame 1 E a fórmula do volume No vasilhame 2 E fazendo o que? Quando a gente vai utilizar Essa dízima periódica A gente não vai perder tempo Trabalhando com dízima A gente transforma logo em fração Então quando a gente Transforma em fração Aplica aqui A proporcionalidade E a gente encontra 12 Alternativa letra D Rapidamente Vale só a gente salientar uma coisa Dá licença Que nessa questão Ele deveria ter dito Que o volume do líquido contido No vasilhame 1 Em relação ao volume Do líquido contido Então o erro Apenas de português Que claro Não estragou a questão Completamente Mas que está errado É bom Porque quando ele fala A razão do volume 1 E o volume 2 Os dois são iguais A razão era para ser 1 Então ele Mas não compromete completamente Exatamente Porque a resposta efetivamente Não compromete a resposta Mas está errado É a falta de cuidado A falta de cuidado Com o enredo da questão Perfeito A questão seguinte Questão 19 É isso É uma questão que Trata de sistema Linear Sistema de equações linear Com 3 incógnitas A gente monta Tranquilamente Através dessa tabela E para que no final A gente possa Encontrar o valor De cada produto Então como vocês estão vendo Na resolução A montagem Desse sistema linear Agora o detalhe é o seguinte É bem trabalhosa Essa questão A gente tem que ter Muito cuidado Mas naturalmente Você conseguiria resolver E encontrava aí A resposta A letra A Para os valores De cada produto Perfeito A questão número 20 Agora É o seguinte A questão 20 Ela trata de É vista É geometria espacial A área das figuras Só que essa questão Está com um gabarito Discordante aqui Da gente E Assim Vamos lá Ele deu o gabarito Letra D E a gente Deu o gabarito Letra C A gente olhou novamente A questão E a gente segura O gabarito letra C Perfeito Ok Então Quando você analisa Ele montou rapidamente Ele montou uma pilha de cubos E Sem mexer nos cubos Ele resolveu pintar aquilo ali Então ele vai pintar apenas O que está visível E quando você vai analisar O que está visível Dá resposta A letra C 33A Essa letra D Eu não sei nem como ele encontrou Porque ele podia pensar Em pintar a parte de baixo Que daria a letra E Mas a parte de baixo Ela está em cima De alguma coisa Não consegue pintar Então essa letra D Não sei nem onde ele tirou Então a resposta é a letra C A gente segura a letra C O gabarito Então há uma mudança de gabarito Há uma mudança Tem resposta Exatamente Ela tem resposta Só que o gabarito não está Tudo isso é passivo Sim, vamos Vamos As nossas considerações Não é? Como vamos fazer também Na prova de língua portuguesa E literatura brasileira Perfeito Professor Rogério 21 21 ainda com o Fabiano É, desculpa 21 é comigo Vamos lá Cadê a 21? Pronto Rapaz, parece que tu pegou Só as As boas As pedreiras Meu Deus, hein Vamos lá É o seguinte A questão 21 Ela é uma questão de geometria Espacial Área de um cone Da superfície de um cone Dá todos os dados É uma questão bonitinha Tranquila Uma questão que tem Qualquer livro A gente tem isso aqui Então não é nada de outro mundo O problema é que ele manda usar pi 3 Quando ele manda usar pi 3 Você substitui o pi por 3 E você encontra um valor Determinado Dá 8,316 E não tem 8,316 Como é dinheiro É em real Era para ser 8,32 Ou ele pedia aproximado Se ele tivesse Aproximadamente Resolveu o problema Mas ele colocou no gabarito 8,56 Realmente De 8,31 32 para 8,316 É próximo Mas não tem aproximadamente E vou ter um pouquinho Como é dinheiro Como é cálculo E você tudo bonitinho Era para ter aqui Um aproximadamente Ou um valor Exatamente igual Que você encontraria na resposta Então E o detalhe também Fabiano É que Quando a gente ensina um aluno A gente fala desse detalhe O dinheiro Tratando-se de dinheiro Medir A gente não pode Esse problema Essa situação De ter essa Tão distância É o aluno Aquilo que a gente falou O aluno preparado O que é que ele faz Ele recalcula Ele recalcula Recalcula e pronto Travou Aí perde-se tempo É Perde-se muito tempo Emocional É verdade Mas se o cara não diz Aproximado e diz Calcule Você calcula Era para estar aqui no gabarito E não está Perfeito E a última questão É a questão número 22 22 Essa comigo É Na parte de estatística Tem um gráfico aqui Em relação a Falando sobre os homicídios No ano de 2015 2016 2017 Aí aqui É aquele tipo de questão Que a gente analisa Cada letra E aí a gente vai Na letra B Que é a resposta Logo direta Que a gente Ele diz assim Em março Entre 2015 E 2017 Já tem outro detalhe Seria Era para ser de 2015 A 2017 A média de homicídios Foi Inferior A 430 casos A gente faz Uma média aritmética Simples 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 Para um aluno De segundo ano E a gente encontra 426,3 426,3 É o valor Inferior A 430 Aí a alternativa letra B E é isso Perfeito Então Resumo da ópera São duas questões Que efetivamente Estão sendo Diretamente contestadas E uma mudança De gabarito Uma terceira Que ele precisa discutir Ainda E o que a gente Está fazendo aqui É um trabalho Justamente Não é de considerar Ou desconsiderar É a gente fazer A nossa apreciação E consequentemente Apresentar A comissão Examinadora A banca examinadora As nossas ponderações Sem dúvida Tudo isso Visando O melhor Visando Atingir o melhor Para todos aqueles Que estão fazendo A prova Tanto do SSA 1 Quanto do SSA 2 Obrigado Obrigado também Boa noite Amanhã tem mais Mas não com vocês Nem com a gente Em língua portuguesa Amanhã já serão As outras Os outros componentes Curriculares Fechando O SSA 1 E SSA 2 Amanhã Nós vamos continuar Chamando agora Os nossos Colegas de física A prova de física Do SSA 1 Foi considerada Uma prova Dentro dos padrões Como não vinha acontecendo Houve muitas queixas No ano passado Tanto no SSA 1 Quanto no SSA 2 No SSA 3 também Com relação A prova de física Foram apresentadas Várias Várias razões Quando tivemos Uma reunião Com a UPE Com a comissão Com a presidência Da comissão Organizadora Do SSA Da UPE E ficou A promessa De se fazer Uma mudança E vamos ver Se também Isso aconteceu No SSA 2 No SSA 1 Aconteceu Vamos ver No SSA 2 Boa noite Estamos aqui Com os nossos Colegas Professor Francisco Osmar Com o professor Marco Aurélio E o professor Igor E aí Osmar Como é que foi A prova De hoje As 10 questões De física Do SSA 2 Eu estou mais satisfez Do que o ano passado Essa prova Foi no nível Mais acessível Ao estudante Do que Vestibular Do ano passado Sim Normalmente O placar Tinha sido 6 a 4 Pro termologia Esse ano Foi 5 a 5 Empatou Termologia Com ótica geométrica Perfeito O nível Da prova Foi Foi simples O estudante Conseguiu fazer A prova Sem o menor problema Temos uma questão Ou duas De dificuldade De interpretação Mas no grosso A prova Foi interessante Perfeito Professor Marco Aurélio Gostou da prova? É gostei Se tratando Da UPE O alívio é grande Em relação ao ano anterior O alívio é grande Representou efetivamente Na verdade Ganho Essa grita Que foi dada O ano passado Realmente ela Surtiu efeito Surtiu efeito Com certeza Muito bem Professor Igor Concorda com A apreciação Dos colegas Concordo Em gênero Número e grau A prova voltou A um nível Como o Osmar disse Acessível Ao nosso aluno Acessível Ao aluno Que estuda E que tem que fazer Outras provas também Nós estamos aqui Para comentar A prova de física Mas já viemos Com português Já viemos com matemática Então é um nível Em que você consiga Fazer um dia inteiro De prova Do SSA Então eu acho Que está de parabéns Eu acho que está Começando a voltar Como dever Atenderam de certa forma Aquelas reclamações Que foram feitas No ano passado As observações críticas Que foram feitas Ótimo Professor Irmar Quem começa Professor Marco Aurélio Questão de número 23 Isso Questão número 23 Uma questão Que falava sobre Ele diz Assinar a alternativa Que indica O evento da natureza Que pode ser observado Com coerência Pelos estudos Da calorimetria E da dilatação térmica Então é uma questão teórica Onde o Fera Tinha que analisar Cada item E não perder muito tempo Nessa questão Porque ele dava Uma pegadinha Inclusive na letra Ele dizia A água ao passar Do estado líquido Para o estado sólido Diminui de volume Você sabe que não Se você pegar por exemplo Uma garrafa de um litro E colocar ela com água Até em cima E colocar no congelador Ela vai quebrar Porque no estado sólido A água vai ter um volume Maior do que no estado líquido Então a letra A Não poderia ser Então a resposta ficou Letra D de dado A água aumenta de volume Ao solidificar-se Letra D de dado Perfeito Professor Osmar Questão seguinte 24 A questão 24 Era sobre propagação do calor As alternativas tentavam Confundir o aluno Misturando Condução Convecção E radiação O gabarito 7 É a letra E Onde falava que a condução Pode ser observada Quando você encosta Uma colher Numa panela quente A colher também esquenta É a condução do calor Letra E Na questão 24 Questão número 25 Volta para o professor Marco Aurélio 25 Começam aí as questões A primeira questão De cálculo da prova Onde ele dava aí Uma certa medida de água Ele dava Dentro de um isopor Com tampa Então era um processo Termicamente isolado Então dava uma quantidade De água A 20 graus Celsius E uma outra quantidade De água A 60 graus Celsius E ele queria saber Qual era a temperatura De equilíbrio térmico Desse processo Então a quantidade De calor de uma água Mais da outra Tinha que dar zero Porque o que uma perde A outra ganha Então o sistema Como é isolado Não há perda de calor Para o meio externo Então quando o fera Fazia o calor sensível Da primeira água Mais o da segunda água E o alando a zero Encontrava aí facilmente 24,7 graus Celsius Letra A Para a questão 25 Muito bem Questão 26 Com o professor Igor Então essa é uma questão Simples Básica De câmera escura Certo Onde você tem o princípio Da fotografia No começo da Da idade contemporânea E aí ele fala De uma imagem Gerada por um poste Você tem um furo Numa parede Que vai gerar Uma imagem no poste Questão tranquila Porque ele dá Todos os dados Perde apenas A altura do poste Você fazendo As relações perfeitas Semelhança de triângulo Tudo tranquilo O fera com certeza Chega no gabarito E tem E A altura do poste É 7 metros Perfeito Questão número 28 Professor Osmar Essa questão Foi uma das Brunquinhas Da prova Eu creio que Essa questão Foi a questão Que trouxe A maior dificuldade Tratava de que Osmar É de refração da luz No caso O ângulo limite De refração O aluno tem que fazer Um desenho Um ângulo Achar o ângulo limite Achar uma distância Achar outra Somar Depois subtrair E sempre com valores aproximados A bronca É que a resposta Você fazendo a continha Você vai achar Em torno de 46 centímetros E não tem 46 centímetros E aí? Como é que fica? Tem 40 e tem 50 E aí? Como é que fica? Se alguém deve alguém Em reais 46 Você paga 50 Ou paga 40 Depende de quem Bom Do ponto de vista Matemático Eu arredondaria Para 50 Sim Então o marcaria Letra E Só por questão De mais falso Desencargo de consciência Mas o enunciado Podia ter sido Mais preciso E dizer aproximadamente O gabarito oficial Eles dão Letra E Perfeito Então eles fizeram Por aproximação Não é? Aí que está A questão número 28 Letra E 27 27 letra E Agora a questão 28 Com o Marco Aurélio Ele dava Na questão 28 Tem uma lente Uma lente convergente E um anteparo atrás Onde havia a formação Da imagem E esse objeto Que estava inicialmente A 40 centímetros Da lente Ele se movimentava Com uma certa velocidade Com velocidade constante Seja um movimento Reto e uniforme E ele se aproximava Dessa lente E a questão pedia Quanto tempo Esse objeto Gastava Para ser formada Essa imagem Então inicialmente O fera fazia A equação de Gauss Para achar a distância Que o objeto Deveria estar da lente Então ele andava 10 centímetros Como a velocidade Era 2 metros Segundo Então ele gastaria Exatamente 5 segundos Para formar Essa imagem Letra B De bola 5 segundos Para a questão 28 Perfeito Questão número 29 Professor Igor É uma questão Interessante É uma questão De gases Certo? Onde nós temos Um pistão Um êmbolo móvel Certo? E aí você fixa O êmbolo Tá bom? E você dá A quantidade de gases Dá a temperatura Dá o volume Para você calcular E usar um equilíbrio De pressão Para você encontrar O que ele pede Que é a pressão Atmosférica externa Tá certo? Então você tem Usando a equação Dos gases Você encontra A Encontra a pressão Do gás interno Usando o peso E a área Do êmbolo Que você encontra No momento Em que ele fala O volume Que há no êmbolo E a altura Que o êmbolo Está do chão Você encontra a área Pegando o peso Do êmbolo E dividindo pela área Você tem a pressão Que o êmbolo Faz no gás Fazendo um equilíbrio De pressão As pressões Para baixo Tem que ser igual Para cima Você encontraria Com algum Artifício matemático Você encontraria O item A Certo? 4 vezes 10 à sexta Pascal Então ele pedia Pressão atmosférica externa Resposta E tem A Perfeito Questão seguinte Professor Mar É a questão 30 A questão 30 Pedia a ampliação De uma luneta Astronômica E dava os focos Da objetiva E da ocular As lentes Bastava dividir A distância focal De uma lente Com a da outra E ia dar exatamente 40 Letra B de bola Na questão 30 Perfeito Questão 31 Professor Igor A questão 31 Ela é aparentemente Uma questão simples Mas aí vem O gabarito Do SSA E aí a gente Olha assim E poxa Tava faltando Tava faltando Ela fala da associação De dois espelhos planos Uma coisa simples Vista sempre E dá o ângulo Certo? Com isso você encontra O número de imagens formadas Certo? Que você encontraria Três imagens formadas Pelo ângulo que é dado E as reflexões ímpares São o que ele chama De imagens Enantiomorfas Certo? E a que estaria Na bissetriz Do objeto Com relação aos espelhos Seria a imagem virtual Então nós temos Nós o grupo de física Temos como gabarito Item C Apesar Da UPE Ter lançado o gabarito Oficial Dizendo que é o item D O que para nós Vai de encontro A própria definição Do que é o tipo de imagem Que a gente analisa Na situação Então aí no caso A consideração Vamos fazer justamente De mudança Do gabarito Isso É Na verdade A gente sabe Que as considerações São de barreira De ordens E a gente tem que fazer As considerações De vidas Até mesmo Em função Em respeito Aos alunos Não é A gente tem que fazer Tais considerações Eu queria que essa questão Não terá muita discussão não Acho que eles vão perceber Facilmente Foi só um Perfeito Questão de número 31 Foi essa 32 32 é a última Perfeito A questão 32 É uma questão também Muito simples Sobre a capacidade térmica Ele pedia É correto afirmar o que? Questão direta Não podia perder muito tempo não Para fechar a prova Dizer pronto Me livrei Vou para a próxima Foi boa Ele quer O conceito De capacidade térmica Então letra C Ela consiste na grandeza física E relaciona A quantidade de energia térmica Recebida ou cedida Para variar a temperatura De um corpo Sem problema nenhum Letra C Perfeito Então o resumo da ópera Que nós temos na verdade Uma questão com troca de De gabarito A questão 31 De D De dado Que foi divulgado Nós pedimos Vamos pedir para trocar para C Fazer essa Essa consideração Isso Perfeito Obrigado a vocês Vamos fazer com que A meninada Com a questão 32 A meninada pode ter entrado Na parte seguinte Que é justamente a de língua estrangeira Inglês e espanhol Então vamos ver Como nós tivemos Na prova do SSA 2 As línguas estrangeiras Espanhol e inglês E estamos aqui com os nossos Colegas Que estão Adentrando Como se dizia outrora Aqui no estúdio O César E Boris De inglês E o professor Marcos Nascimento De espanhol Começamos com César Como é que foi a prova Do SSA 2 De inglês A prova também veio Bem dentro do esperado Bem dentro daquilo Que é comum A UPE Sem nenhuma surpresa A não ser A surpresa que veio Para a gente Né Boris Com certeza Você conta Deixa que eu conto Deixa que eu conto Você conta Então conta aí Conta aí Boris Posso contar já? Pode Já posso contar Conta o caso Como foi Tem certeza Então vamos lá Claro Ok Ok Vamos lá Vamos lá Bom É o seguinte Eu vou fazer a análise Da primeira parte Da prova Que foi um texto Que basicamente Falou sobre a questão De muitos jovens Que saem de casa Porque estão com emprego Garantido Mas depois Perdem seus empregos E voltam Retornam para as casas Dos pais E A gente analisou A primeira parte Dessa prova aqui Nós vimos que Com relação a esse texto Aqui Nós tivemos Uma questão de vocabulário E duas questões Questões de interpretação Com relação a primeira parte Desse texto E a primeira parte Desse texto Que foi a A questão número 33 É uma questão Sobre vocabulário Então ele pedia A questão Do significado Dessas palavras Né As respectivas palavras E no caso aqui Nós temos a letra D Como resposta Né Que tem aqui Falência Ineseração E prejuízo Essa foi a questão De número 33 33 A de número 34 A questão número 34 A questão número 34 Foi uma questão Sobre interação textual E O que acontece Que ele Que ele basicamente Pergunta O texto fala sobre o que Né Então a gente Analisou bem Essa questão Porque é uma questão Que vai dar resposta Também para a 35 Sim Então ou seja Para você acertar a 34 Tem que acertar a 35 Também Ou seja Uma está ligada à outra Certo Então a 34 Tivemos a resposta Letra B B de bola Na 34 E a 35 A 35 Vai ser a letra C Mas eu não contei Sim Agora conte Agora eu posso contar Né Todo mundo aqui Está Agora eu posso contar A surpresa é a seguinte Que eu garanto Que muitos alunos Vão pegar agora A sua prova Quem pôs sair com a prova E vai pegar e vai ver Realmente aconteceu A questão 33 E a questão 34 Não é César? Isso Estavam com a resposta Mas como assim? Tava Não, estava em negrito A 33D Quem tiver com a prova Dê uma olhadinha aí E a 34 letra B Está em negrito A gente não entendeu O porquê Mas agradecemos E antemão Mas a 33 A letra D E a 34 letra B Estavam em negrito Na prova Quer dizer que o aluno Mais atento Mais atento Mais cuidadoso 100% Acertou essa questão E garanto Que nossos alunos Barbarizaram Chegou lá Muito bem Pois foi Porque a gente não acreditou Aí está a surpresa Questão número 36 Bom, a questão 36 Já é um segundo texto Normalmente são dois textos E uma charge Uma tirinha Como sempre O segundo texto A questão Trata um pouco Sobre a questão Da autoestima Do adolescente Em relação ao uso Da mídia social Então o uso Da mídia social Pode levar A uma questão De baixa estima Dos adolescentes Então a questão Número 36 É a resposta B Então a questão De interpretação de texto E a questão Número 37 É uma questão De gramática Que ele pede Para identificar O que é um advérbio O que é adjetivo O que é um substantivo O que é um conectivo Então como você percebe Pelo sufixo A gente consegue ver Que temos aí Dois advérbios Nessa questão E a resposta E a resposta É a letra B De bola B de bola Para a questão 36 E 37 37 E a 38 Fechando É a questão Também a alternativa B O uso de um conectivo Que já daria Para eliminar As outras questões Do but É uma conjunção Coordenada Adversativa Que colocaria Para completar O sentido Dessa questão De número 38 38 Portanto Letra A Letra A Para a questão Número 38 Muito bem Professor Marco Nascimento Como é que foi Também houve Esse macete De via Com luminosozinho Alternativa Não fomos privilegiados Não fomos privilegiados Não houve esse privilégio Não houve privilégio aí Com a parte espanhola E você vê aí Realmente o problema O aluno de inglês Que escolhe inglês Foi privilegiado Com dois pontos a mais Já está brincando Mas realmente É desvantagem É verdade Para aquele Que não Isso tem uma repercussão Do ponto de vista prático Negativo Duas questões Podem dar uma diferença Muito grande Entre aquele que é aprovado E aquele que não é aprovado É verdade É uma coisa a considerar Sem dúvida Verdade Não tivemos esse privilégio Gente Mas Aluno do CBV Conectado Vamos falar sobre a prova? Vamos lá Vamos lá Eu queria fazer só um paralelo Com relação a prova Do SSA 1 Da tarde E essa agora Porque Os textos que foram apresentados Deixaram sua mensagem Aquilo que a gente cobra sempre Não simplesmente uma leitura Mas uma leitura Que possa vir Contribuir Somente no cotidiano Então nesse aspecto A UPE acertou Mais uma vez Um texto Excelente Professor Deixou aí o informe E vai essa dica aí Que o próprio texto trouxe É importante A não ingestão De doces À noite Mas pela manhã Vai sempre Muito bem-vindo Segundo um estudo Aqui Na Universidade de Rava Foi uma mensagem Bem positiva E A prova Muito fácil O primeiro texto Na verdade É bastante extenso Mas uma leitura Híbrida Tranquila E que possibilitou O aluno A fazer a prova rápida Tá A gente tem na questão 33 33 Uma questão de Compreensão de texto Resposta super fácil Bem objetiva Bem direta Onde ele coloca Justamente que a pessoa Precisa dormir cedo Obviamente Porque aí O O O fisiológico Vai trabalhar Em relação À ingestão De doces Enfim Muito, muito prática A questão muito fácil Resposta Resposta da letra B de bola B de bola Para 33 A 34 De espanhol 34 Uma questão Que tem a letra D de dado Como resposta Também de compreensão De texto Também de compreensão A 35 Foi a única questão Que fez com que o aluno Pudesse rever um pouco Que tem uma expressão Indiomática Onde ele diz Para levar a cabo E aí Por ser uma expressão Que quer dizer Realizar Refletir Cumprir Ele aparece como Implementar E ele precisaria Fazer esse paralelo Com relação A língua portuguesa E a resposta Dessa questão Letra C De casa C de casa A 37 Sexta 36 Também uma expressão Idiomática Mas com muita Tranquilidade Em relação A língua portuguesa Então aparece Como letra correta A letra A De amor Letra A E a 37 Pronto Que foi justamente O segundo texto Super fácil Texto característico De SSA 1 Na verdade Eu achei até Um pouco fácil Demais Justamente Quando a gente Estava avaliando Ali o perfil Linguístico Do aluno Do segundo ano Mas Totalmente Tranquilo Para quem Estava respondendo Do segundo ano A questão 37 Aparece Compreensão de texto Compreensão de leitura Como letra A De amor Letra A também E fechando A de número 38 Bem elaborada A questão 38 Tratava de que Marco? Também de compreensão Mas aí com diversas alternativas Com 5 alternativas E aí possibilitou O aluno Fazer por eliminação Isso Muito, muito, muito Bem elaborada Está de parabéns Aí a letra E De escola Na questão Número 38 Espanhol Letra E Portanto aí nós temos O gabarito Das questões de língua estrangeira E essa consideração Que foi feita Pelo Pelos professores Aqui de língua inglesa Com relação As questões Foi 34 35 Foi isso 33 e 34 33 e 34 Que convém observar Estamos dentro De uma competição Não é E na verdade Isso deve ser Levado em conta Certo Vamos observar isso Vamos acompanhar Com Com a comissão De vestibular Do SSA 2 Da UPE Tá bom Obrigado a vocês Certo Vamos fechar O SSA 2 De hoje Nenhuma questão Nenhuma questão Processo de discussão As mãos As mãos A filosofia não aceita Da filosofia medieval Que foi a questão Da De adequar Razão E fé Que seria A alternativa Seria a alternativa C Letra C Letra C 41 A ideia central Da filosofia Da filosofia Nesse período Na Idade Média Seria a razão O saber racional Mais a revelação divina Perfeito A questão agora Número 42 Tratou de que Professor A 42 Fala sobre A dimensão O ser humano A questão da cultura O trabalho E da cultura O trabalho como sendo A transformação Que o homem faz Na natureza E a questão da cultura Como sendo O resultado disso Então seria a letra D Porque no âmbito Do processo De humanização Trabalha a condição De superação Dos determinismos Que seria a questão Da necessidade Do ser humano E essa alternativa é? Essa é a alternativa D D de data É Por que que não seria A letra C? Porque ele coloca O trabalho como um simples Valor de transformação Da natureza E não é só isso O trabalho tem um valor A mais Não só de transformação Por isso que Não seria a letra C Seria a letra D Perfeito Essa é a 41 A 42 Não, essa é a 42 Essa foi a 42 Letra C A 43, professora A 43 Fala sobre o materialismo Histórico dialético Em Karl Marx Que seria também Falando sobre o trabalho E seria a resposta B Onde ele sinaliza Que no lugar das ideias Estão os fatos Materiais marcantes Todas as outras alternativas Não tem nada a ver Com o que o texto De apoio traz Então a 43 Letra Letra B B de bola E por fim, professora A questão 44 A mais simples Porque fala sobre Foi que foi a boa Fechar a prova Com a mais simples Pois é Trata sobre A alegoria da caverna de Platão Muito trabalhada Sempre presente Sempre presente Falando sobre A questão do mundo sensível O mundo das ideias E coloca aqui O conhecimento filosófico A verdadeira ciência Como sendo a busca Pela verdade Que estaria no mundo das ideias Então seria a intuição Das ideias Alternativa A Muito bem Obrigado, professora Thelma Foi muito bom Então é bom terminar bem Não é? É E foi assim que nós terminamos A prova de hoje Do SSA2 Algumas considerações Algumas contestações Na parte de língua Portuguesa e literatura brasileira Que serão feitas A parte também de física Matemática também Matemática, física Algumas considerações Críticas Que serão feitas A banca Língua estrangeira Não houve A não ser aquela observação Que nós tivemos aqui E que deve ser levada em conta Porque afinal de contas Estamos num exame Num certame E portanto a competição Estava lendo E em filosofia Não tivemos problemas Obrigado, professora Obrigado a vocês Boa noite E amanhã tem mais Com o segundo dia Do SSA1 E SSA2 Até lá E amanhã tem mais 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 Obrigado.